MÚSICA 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 O que é que isso é o fim do mundo Tanto relógio para trás sentando a diga-lo Eu tento descender o meu limite de perder Eu juro de cima de mim Tirando o que é que a luz eu perdi Que ganha meu coração E o caos no capítulo a olhar Se me reconhecer a poder e o mundo Arramando o que é o que é que o povo A tua própria região e só de pensar em te perder Eu continuo em te desespero, eu já confio Do mundo, por exemplo, uma Quando a vida é o que é que o povo A tua própria região e só de pensar em te perder Que ganha meu limite de perder Você! Eu que a sua filha, eu que a sua filha, eu que a sua filha, eu que a sua filha no mundo. Porra, que do caralho?